Toda sexta, você sabe, o Aratu Notícias fecha o jornal e a semana com homenagem aos artistas baianos. Desta vez, Cláudio Barata, que é tatuador com mais de 25 anos de experiência, é criador do estilo Cordel Tattoo, transforma xilogravuras em tatuagens, quadros e murais. A obra dele celebra a resistência e a identidade cultural do nordestino. Em viagens pelo Brasil e pela Europa, Cláudio difunde o Cordel e preserva histórias que reverberam memórias do passado e inspiram as futuras gerações. É a força da cultura nordestina que resiste. A Bahia é pura arte. Boa noite a todos e até amanhã com o Aratu Notícias, especial de sábado.